O diálogo federativo é extremamente importante para a construção da governança de políticas públicas eficientes, capazes de atender as demandas cada vez maiores da população. Sendo assim, o senhor ou a senhora assume o compromisso de receber pessoalmente a Confederação Nacional de Municípios em reuniões trimestrais para pactuar uma agenda de trabalho entre o governo federal e os municípios? Sim, com muita alegria, com muito prazer, mas só que eu vou precisar que nos seis primeiros meses essas reuniões sejam pelo menos quinzenais. E eu lhes explico por quê. Eu pretendo propor um novo projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim. E esse projeto nacional de desenvolvimento vai começar por enfrentar três gravíssimos obstáculos que nos impedem hoje de crescer. O explosivo endividamento das famílias e das empresas, cujo número eu já dei, o explosivo problema da dependência de importados, sempre que o Brasil cresce qualquer coisa, explode os importados e isso gera crise no balanço de pagamentos e desvalorização da nossa moeda, mas fundamentalmente o Brasil está proibido de crescer por um colapso fiscal que foi tratado com uma rodeza incompetente que vai criar constrangimentos absolutamente selvagens. Eu me refiro à tal emenda constitucional 95, que é para proteger um valor correto, não duvidemos disso. A sanidade fiscal, o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas é um valor importante para as famílias, para as empresas e, portanto, para a nação também. Eu não tenho um dia de déficit na minha já longa vida pública de ex-ministro da Fazenda, ex-governador do Estado, ex-prefeito de uma capital, um dia sequer pratiquei de déficit. Portanto, eu tenho uma certa coerência para afirmar isso. Entretanto, no caso brasileiro, nós introduzimos uma norma que não há precedente no mundo. Quando 51% da nossa despesa executada foram despesas financeiras, juro e rolagem de brívida. E isso está fora de qualquer controle. 29% despesas previdenciárias. E isso está fora de qualquer controle. Para onde é que vai explodir este selvagem controle, que ninguém no planeta Terra jamais imaginou que seria tão fácil resolver desequilíbrio fiscal, com essa norma tosca que introduziram? Em cima de 21% das despesas públicas, que vem a ser educação, saúde, segurança pública, cultura, ciência, tecnologia, porto, aeroporto, creche, atenção básica de saúde, enfim. Todas as necessidades dramáticas do povo brasileiro estão confinadas a 21% da execução orçamentária e é sobre elas que incide isso. Para revogar isso, nós vamos precisar muito de vocês. Como eu disse, não foi para agradar, embora me agrade muito ser gentil com isso. Eu digo porque eu sou um velho vivido. Hoje, o Congresso Nacional desmoralizado, o Poder Federal desmoralizado, a autoridade política desmoralizada, a uma invasão absolutamente intolerável, que tem que ser posta um fim a ela, de atribuições democráticas por poderes que não são votados. O Ministério Público quer governar no lugar de todo mundo, o Judiciário quer governar no lugar de todo mundo e nós vamos precisar trazer de volta o eixo do poder real brasileiro para o poder democrático, para o poder da população e da sua representação legítima. Por isso, eu peço, não só me comprometo de recebê-los trimestralmente com muito prazer, mas eu lhes peço que nos seis primeiros meses nós possamos nos encontrar a cada 15 dias para desenharmos um novo modelo de financiamento do Estado brasileiro. Primeiro, estou me sentindo aqui no altar, né? Eu digo sim. A outra. Eu tenho dito, para o pessoal que está comigo, eu quero ficar sábado e domingo na praia. Se nós não buscarmos ali desaglamentar, desburocratizar e dividir responsabilidade com os senhores, mandar o dinheiro diretamente para o município, isso não será possível. Então, a federação de pé, como disse há pouco. Não mais, para quê? Ministério da Cidade, se o dinheiro pode ir diretamente aos senhores? E assim os demais programas. Nós sabemos que o município, o prefeito é o para-choque dos problemas, no Brasil. Assim como o vereador, em grande parte, porque eu já fui vereador, é o trabalho quase que de um monge. E o recurso índolo. Os senhores serão, inclusive, entre os três degraus do nosso, o mais fiscalizado é o município. Onde tem mais problemas é o nosso, União Federal. Haja vista a questão dos problemas que nós enfrentamos aqui em operações que se realizam quase que semanalmente em nosso Brasil. Só tem ainda dois minutos para usar o tempo. Eu acho que... Não quero só todas as dúvidas, não. Vamos passar para outra. Devemos passar para outra pergunta, então. O senhor quer que eu complemente alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Fica à sua vontade. Gostou do... Não, está só feito. Então, vamos passar.